É, o menino, filma isso daqui, ó. Nós vamos fazer algo bem bacana aqui. Vamos colocar de novo só um pedacinho do bate-cabelo, tá bom? Coisa muito rápida. Então vai rolando a música. Uma vai, outra vai, outra volta. E assim vai, tá bom? Pra gente relembrar como que foi a performance, né? É o público que decide aqui, Gabriel, quem ganha. Não entendi. É o público que decide quem vai levar a melhor. O público vai decidir quem vai levar a melhor. Porque, olha, temos buildades maravilhosas. Essa daqui, seu nome? Ivana, Kendra, Valentino, Pietra, Aisha, Brunette, Jennifer, Moffettini. Então quem será que vai ganhar? Então três, solta o som o DJ, porque olha... E eu vou embora! Uma de cada vez, vai, você primeiro. Vamos lá. Cadê os aplausos? Vai, a próxima. Mais uma vez, a próxima. Pode ir lá, Mauri, com a vontade. A próxima. Vai, 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 vai. Vai, vai. E ele tem mais o mesmo E ele tem mais o mesmo Pode começar E ele tem mais o mesmo E ele tem mais o mesmo Dessa Vamos por os aplausos aqui, Gabriel. Vem cá vocês. Vamos lá, um passo a frente aos participantes. Um passo a frente aos participantes aqui, uma do lado da outra. Por aplausos. Vamos por aplausos. Os aplausos aqui. Os aplausos aqui. E agora, os aplausos para ela. Segurou. Os aplausos para ela. Maravilhosa. E vai. Aplausos para ela. Ó, tá vindo duas. E agora, vai, Nuri. Os aplausos aqui. Eu quero te agradecer, tá? Dizer pra você que sonho é pra ser sonhado. Viver é pra viver do jeito que a gente é. Não importa um dia que a gente tenta. Não importa o ano todo e você tem que ser um talento. Pode aplaudir com muito carinho. Maravilhosa. Beijo. Quero também te agradecer, tá bom? Linda maquiagem, linda produção. Eu sempre falo porque eu tive a oportunidade de mudar minha vida com a minha personagem. E dizer pra vocês que não existe tempo certo. Todos os dias a gente levanta pra fazer o nosso melhor. Você arrasou. Vamos aplaudir com muito carinho. Você já tá na disputa. Você é uma fofa também que eu quero dar um beijo. Já te agradecer pela participação. Nunca desista, tá bom? Você, meu amor, com esse cabelo lindo, maravilhoso. Vamos aplaudir com muito carinho. Obrigado. Tá aí essas três aqui, né? Vem cá, as três. Só os aplausos. Temos aqui Brunete. Brunete. Kindra. E Jennifer. Três finalistas no Bate Cabelo da Banda do Fuxico. Gabriel, agora só aplausos. Só aplausos. Vamos começar do teu lado. Vamos lá. Segurou. Vou chamar a Jennifer. Três, dois, vai. Agora com vocês, segurou, Kindra. Vai, Lully. Com vocês, então, vocês. Brunete leva o prêmio da Banda do Fuxico 2019. Fiquem até os aplausos. Mais um pouquinho. Acabou? Ó, quero agradecer vocês duas, talentosas. Vocês impecáveis, arrasando. Aqui é só, realmente, momento pra gente poder comemorar sempre, tá bom? Eu espero, de verdade, que o ano que vem, ou eu, da oportunidade, vocês possam estar. E que vocês possam ser, sim, vencedoras de apenas um prêmio. Porque vencedoras de tudo pra essa vida seja santa, tá bom? Beijo. E você, meu amor, que essa puta, cê ganha várias perucas na loja. Beijo, tchau, 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 tchau. Obrigado, viu? Vamos aplaudir a vencedora do concurso Bate Cabelo 2019. Brunete! Adeus, aplausos! Animação do Lago Maroshi! Arrasou! Pode aplaudir com um monte de carinho. Amorinha! Quer deixar suas palavras, seu agradecimento. É o segundo ano, né, Donata? Gente! Obrigado! Você vai montar uma loja desse jeito. Eu sei do lado dessa. Vai montar uma loja de peruca. Percoce aí na luta. Muito obrigado! São Paulo! Arrasou, tá aqui, ó, pra você. Depois vai conhecer minha unidade, tá? A gente vai fazer a transformação que você usou no ar.